Bom dia a todos, até quero agradecer aos presentes de terem tirado um sábado para virem literalmente a turar-me a mim e ao Paulo já antes, em mais um Neto Ponto. Eu queria agradecer ao Virgil especialmente o convite, ao Caio João, algumas vezes me tinha convidado para vir fazer uma sessão Neto Ponto, mas por várias razões de agenda, várias complicações, tive a vir sentado de ar. O Virgil desta vez fez o convite e eu, com todo o gosto, aceitei e pronto. Mas o que eu quero dizer é que eu gosto mais de tido que do Caio. Bom, o meu nome é Pedro Lamos, eu trabalho em tecnologias de produção há mais de 11 anos, já há bem quase 200 anos. Especializei-me principalmente em tecnologias de Iprosoft, sou administrador do mundo PocketPT.net, estamos a falar da maior comunidade de mobilidade. Convido a todos que o que quiserem, podem ir a www.pocketpt.net, para consultar o nosso fórum. Nós no PocketPT fazemos normalmente 2, 3 eventos por ano, onde apresentamos, fazemos eventos da parte técnica e da parte de end-user, portanto do utilizador comum, e eventos para programadores e ITs. Nós no PocketPT já vínhamos a trabalhar com Windows Mobile já há vários anos, atualmente já estamos a fazer a viragem para o Windows Phone, e começámos também a fazer a abertura aos novos mercados, nomeadamente ao iPhone e ao Android, a nós a estudar essas possibilidades. Então, queremos que caja uma abrangência de conteúdos dentro da nossa comunidade. Sou orador de vários eventos tecnológicos, TechBase, o DevBase, seminários para o TTT e algumas faculdades, e trabalho como CyberSolution Developer na DevScope. Para quem não conhecia, a DevScope é praticamente o braço direito da Microsoft no Porto. Logo a seguir à própria Microsoft, no género de eventos técnicos, a DevScope é de onde saem o maior número de oradores para os eventos de Microsoft. E pronto, resumindo-me, sou o convite, acho que a descrição correta, tal como o Gil tinha ali na t-shirt, todos nós aqui somos vídeos, eu sou mais um. Ali está o meu micro-salto-pacto, a gente gosta de telemóvel, não sei se por acaso com este projeto fosse possível não capturar, pronto, é uma maneira mais fácil de ter os meus contatos. A agenda para esta manhã, vamos fazer uma breve sessão sobre todas as indicações para o desenvolvimento de aplicações em Microsoft. Há uns cuidados especiais que devem ter nos envolventes das vossas aplicações, e depois uns cuidados também eis para algumas dicas que eu vederei sobre a publicação de marketplace, que eu acredito que é complicado. Parece fácil, mas não é. Por causa da parte de certificação, não há publicação em si, mas a certificação de aplicações é complicadíssima, tem muito que se lhe diga. E eu também, eu próprio, acho que também só ainda fui lá em minha superfície, porque sempre o público lá uma aplicação em mim vem para trás receitada, olha, desde que não sabia. Então, é um bocado nesse ambiente que nós estamos. Ok, depois, já agora, menciona-te também, em seguida algumas dicas para a aplicação de marketplace, da criação da conta do marketplace, porque, às vezes, há pormenores que são, que complicam muito a vida, complicam muito a vida da criação da conta do marketplace. Então, vamos fazer uma coisa depois. Vais depois, vim-me aqui configurar a internet e eu... É só o meu cabo. É? É só o meu cabo. Ah, não. É que, é que... E tem... Há Wi-Fi, sim, mas já o Wi-Fi tem restruções. Porque os cálculos que o cabo não tem. E o seguido não está. Ok. Obrigado, Luiz. Depois, então, eu vou passar para essa parte. De facto, também tem algumas coisas importantes. Sim, sim. E eu, por acaso, como eu disse e falaste muito bem, muito obrigado. Vamos, então, começar. Primeiro, claro, eu vou falar aqui a nível de interstância. E, obviamente, é uma coisa que, muito acho que tu sabe, é que... E eu acho, para eles, que é uma das coisas mais simples e, no entanto, poucas pessoas têm que dizer na lista. O emulador, que... Para quem desenvolve diretamente um emulador, não tem um telemóvel e, mais do que isso, não tem uma conta de marketplace. Porque, no caso de saberem, para conseguirem zailware para um dispositivo físico, Ok, fazerem debug direto, fazerem... Empurar as vossas aplicações, instalar em vossas computadoras diretamente, sem passar pelo marketplace, Tem que ter uma conta de marketplace, uma conta de programador. Com essa conta de programador, conseguem desbloquear... Eu penso que são três, mas acho que já passou para cinco dispositivos. Eu não posso depois arrumar isso, mas, antes, eram três dispositivos no máximo. Creio que, atualmente, já são cinco dispositivos que conseguem desbloquear. Essa conta custa-se noventa e nove dólares ano, São cerca de cinquenta euros, por exemplo, acho a atual. Portanto, e é renovada anualmente. Outra opção, esta opção, que tem cerca de quize dias, É um dos colegas que desbloquearam, que fizeram o gel-break, Como nos dizem no iPhone, do Windows Phone, recentemente. E conseguem, neste momento, desbloquear telemóveis, para sempre, Por cerca de nove dólares, portanto, por seis euros, cerca de seis euros. Essa é uma opção de uma segunda opção. Está disponível, eu depois poderei indicar o site disso, Aqui eles chamam-se Chevron Labs. Portanto, foram as pessoas que desbloquearam, fizeram o gel-break inicial do Windows Phone, E neste momento são suportados pelo Microsoft. Portanto, têm essa possibilidade ainda, para desenvolver para os vossos equipamentos. É uma alternativa muito mais acessível. Portanto, qual é o catch? Não vão conseguir publicar as vossas aplicações no Marketplace. É o único catch. Se pensarmos num ambiente empresarial, é uma possibilidade interessante. Se eu, neste momento, consigo comprar o Windows Phone, desenvolver para eles, Desbloquear os fãs ali, e ter uma aplicação que só, ele só, nem sequer está no Marketplace. Posso dizer que vou instalar nestes PDF, nestes telefones e mais nada. Obviamente, dependem aqui algumas features, tipo a atualização, Não sei vocês a atualizar manualmente, porque o Marketplace é automático. Para bem. No nível das teclas de vantagem no emulador, As três primeiras que eu tenho aqui, é logo o backup em um F2 e F3, Que respondem aos três botões que aparecem embaixo do emulador. Eu vou aqui abrir um emulador, Vou pegar neste aqui, vou fazer assim, Só para abrir o emulador, E, vamos poder verificar, Vou fazer aqui um stop, Eu estou aqui na página inicial, Vou abrir o emulador, Ok? Vou fazer uma log, tudo bem? Se eu carregar e afirmo, e agora vocês não estão a ver, Mas, com o que é que eu quero deitar a minha palavra, Eu faço o back, Back perfeitamente manual, Eu posso até fazer o seguinte, Vamos com o back, Eu vou entrar aqui no settings, F1, Fez o back para aqui, Se eu tornar a entrar no settings, O F2, Fez o home, E, o mais importante, O F3, Faz o search, Pronto, Aparece-nos aqui o insert, Pronto, São as três primeiras teclas, Que respondem aquelas três que estão ali em baixo, No emulador. Continuando, R7, Damos acesso à camera, A camera, Para quem já desenvolveu no Windows Phone, Está sempre a demandar, Uma pequena animação, Uma animação muito, muito simples, Vamos ver aqui, R7, Como é a primeira utilização para utilizar o emulador, Ele está a pedir a autorização para dar os dados da localização, Um momento a ser para passar esta animação, Por exemplo, Se vocês, na vossa aplicação, Utilizarem o task de capture, Portanto, a utilização de camera, Vão capturar uma imagem deste género, No entanto, Vão conseguir utilizar as features de live, Portanto, a camera de imagem, É uma das coisas que não funcionam no emulador, Eu espero que vão me alterar, Por exemplo, Vou utilizar a camera física, Para já, pelo menos, É isto que nós temos. Isto é o F7, F8 e F9, Controla o volume do emulador, Vou lembrar melhor o que não, Peixote e Peixote, Que este sim, Estes são os mais importantes, Que eu vou fazer aqui, Nas técnicas do emulador, É ativar o teclado físico, E ativar o teclado tripal, Isto é uma das coisas que muitas pessoas nunca se apercebem, Vocês conseguem utilizar, O teclado físico do vosso computador, Vou fazer aqui um pack, Entrar novamente, Cargar aqui, E neste momento, Estou com o teclado, Virtual do emulador, Então, se eu carregar aqui no meu teclado, Não é nada, Certo? Feijote, Vocês sabiam desta? Esta é uma das coisas bastante interessantes, Eu acho que, Especialmente, Para fazer o desenvolvimento do computador, É muito, muito importante, E, Facilita bastante, Para fazer testes, Que eram, É praticamente, Entregável, Estar ali com o rato, A carregar nas teclas, Então, Cargar no page up, Ativa um logo do teclado, E começa um logo do teclado, Outra tecla, Que também faz exatamente a mesma coisa, É o pause break, O pause break, Faz a alternância nos dois teclados, Em vez de, Pronto, Podem usar o page up, Ou o pause break, Faz exatamente a mesma coisa, Se eu chegar aqui, Cargar no pause break, E lá viram-me neste momento, O virtual, Que é a alternância do pause break, Alternou-me, Que ligam-me agora, O físico, Pronto, Isto é uma, Uma dedica muito pequena, Mas, académico, Faz uma diferença enorme, Quando, Contam-se fazer, Desenvolvimento no emulador, É a vantagem de eu conseguir escrever ali, Rápidamente, Um endereço, Uma série de dados, Sem sentar o produto que eu pedir ao teclado, O teclado virtual, Continuando, Nougat is a project reference best friend, Alguém sabe quem é que diz isto? Não? Fui eu. Eu, acho que, Não só para o Windows Phone, Mas, para qualquer tipo de projeto de .NET, O Nougat é, sem dúvida, Uma ferramenta, Imprescindível, Eu não consigo passar sem isto. O facto de eu poder chegar ali, E fazer uma instalação, De packages e extras, No caso do Windows Phone, Temos, por exemplo, O Windows Phone Light Toolkit, Temos o Silverlight, For Windows Phone Toolkit, Que tem os controles do List Speaker, Que aparece, O Equipo, Que está a SCOVA-BOX, E ele descreve os controles, O facto de eu poder, Instalar, simplesmente, Com o Nougat, E, E depois poder atualizar, Chegar ali pelo direito, E poder, Ok, agora atualiza-me, Vê-se as atualizações deste package, Descargar as referências De instala-las, Atualizar todo o meu projeto, Sempre que fazer nada, Que era, Acho que, É uma grande maioria, É uma das coisas que, Acho que, Toda a gente vai organizar, O site, Tem uma positiva, Que se chama Nougat.org, Eu, 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 Indo aqui ao online, Eu, Aparece numa feed, Uma feed da SCS, Mesmo, Com os packages, Que estão registados, No, Outro, Do, 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 os componentes do .NET 4, esqueço, que é valentíssimo comparado com isto, é muito mais performado com a própria framework. Toda a gente publica isto. Deve ser das coisas mais importantes para trabalhar em inteligência em .NET. E outras coisas, se chegar aqui a começar a descrever Silverlight, parece-me já que o Pool Kit, não cabe nenhum. Ora, Silverlight for Windows Phone Pool Kit. Só tem que fazer uma coisa, eu quero que instale, ele descreve os seus produtos e instale um projeto que está feito e não se utiliza, portanto, não preciso ir à página, buscar, e depois tem que ir a atualizar, não, por isso, uso o número, instale, quando quiser depois vem aqui em applete e se passa os updates dos pack-outs, muito, muito rápido, muito simples. digamos, do que isto? Desculpa? que eu vou-vos mostrar aqui um bocadinho, que eu basicamente uso o contexto todo, pois diretamente no backcode, no form, no XAML, tal coisa no XAML-CS, e depois há a questão de, ok, eu vou fazer uma coisa rápida, porque não estou para me chatear a ver fazer a MVR com estas brincadeiras todas. Eu, pessoalmente, utilizando MVR, quando? Quando tenho um projeto, também médio ou ainda melhor, se for um projeto que eu vejo, isto vai prolongar-se ao longo mais de uma semana e vai ter, provavelmente, outras pessoas a trabalhar, e eu, a imensa altura, aplico uma arquitetura da MVR. Se for trabalhar com uma equipa média ou grande, não importa, por exemplo, há aqui uma vantagem muito grande na MVR quando nós queremos trabalhar com vários programadores, dividimos as tarefas, eu aí consigo, de facto, isolar as várias atividades sobre a minha amplificação, isolar essas atividades conforme os programadores. portanto, é uma vantagem bastante grande. É alguma coisa que eu tinha notícia, eu não falei sobre o MVR, mas sei que, parte, você já ouviu outras pessoas aqui no net.com sobre o MVR, e eu achei-me de não falar sobre o que é que é o MVR, mas, para quem não souber, portanto, há uma arquitetura do Windows Phone, do Windows Phone, não só, de qualquer aplicação, principalmente aplicada ao Silverlight, em que temos três camadas, e eu, basicamente, tenho uma camada de acesso a dados, uma camada de visualização, portanto, da parte de interface, e no meio tem um tradutor entre essas duas camadas. Isto dá trabalho, fazer isto tudo, obviamente. Daí esta parte que eu estou aqui a falar. Vocês podem optar, simplesmente, por pegar naquilo, compactar todo, e não utilizar o MVR, não é? Utilizar o que se chama o Event Model Driver, não é? Porque eu começo a meter um botão, ou fazer clip, faço isto, na textbox, ou sei o quê. Isto é uma forma. O MVR não trabalha diretamente sobre um modelo de eventos, mas mais um modelo de comandos. Eu digo, simplesmente, disponibilizo comandos a dizer, isso conta isso, isso conta aquilo, e lá dentro faz as ações desse comando. Outra das partes equipadas no MVR é para utilizar os testes humanitários. Os testes humanitários, se eu quiser, na minha aplicação, ter testes humanitários, acredite que, se não o usarem o MVR, vai ser muito complicado de fazer em testes humanitários. Os testes humanitários, portanto, eu tenho um modelo, tenho acesso a uma base de dados, consigo uma visualizador, criar lá um projeto, dizer, ok, agora para este componente, eu quero estes testes sempre insultados, sempre que fizer uma compilação. Portanto, ele sempre que compilar uma nova versão daquele componente, ele vai insultar os testes, a gente vai dizer, se houver alguma coisa, ou alterar alguma coisa que influencia o meu modelo, ou o meu componente, ele vai me dar uma visa, dizer, é pá, calma, o testo de alguém que está aqui, de acordo com os testes, isto não está a funcionar neste momento. Isso é possível em MVR, vai ser extremamente difícil se usar em MVR ou numa arquitetura deste estilo. E outra coisa também, é a possibilidade de futuras atualizações e melhoramento. Se eu vejo como criar uma aplicação que vai ser continuamente evoluída, em MVR é sem dúvida alguma a melhor solução. E para todos os efeitos, neste momento tenho duas ou três aplicações aí em mãos, a mesma coisa que eu vejo, posso falar disto sempre hoje, um momento para o continente e outra é para a Cares, a vista produtora. Fantástico. E nós que estamos a prever atualizações excelente na parte do continente, estamos a prever grandes atualizações para disponibilizar mais serviços para o universo como, nós estamos a usar em MVR e dividimos a equipa e há uma opa de grupos aqui, por exemplo. Nós, na DevSchool, temos uma designer e obviamente que eu, ao utilizar em MVR, tenho essa vantagem e eu consigo, de facto, eu construir toda a minha aplicaçãozinha para aquilo poder relacionar com o designer que acho que é, porque eu não sou designer, e pego naquilo, olho a ela e ela depois reconstrói a parte de interface, simplesmente sempre chama, lá está, tenho a separação das camadas completa, ela consegue pegar a camada CIMA, que é a camada de interface, mexer no SAMU, começa para ali à vontade, e no final aquilo vai funcionar mesmo, pelo menos é só fazer a ligação às camadas de baixo, e mesmo que ela não faça isso, não importa lá chegar e fazer só essa parte. Mas não tenho a preocupação de estar a fazer interface, consigo entregar o programa e mesmo ela estar a desenvolver e bota-te a fazer ali a parte de dados, de tratamento de dados. Eu não utilizei MVR, quando projeto a pequenas dimensões, eu se vejo uma coisa pequena, vou fazer uma coisa pequena, a título de exemplo, o Paulo tem um programa, que é o que for no marketplace, de gerar ruídos, que tem uma habilidade de correr, pronto, basicamente tem um botão, um monte de carreira e aparece um ruído, e a prova de uma aplicação desse género é para poder meter um MVR, então, ao clicar no botão já um MVR apresenta-me cá, no final aquilo vai aparecer, está a pensar em fazer atualizações, pô. Mas pronto, nesse sentido, acho que se calhar fazer assim um post de MVR, 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 para sempre, um post de MVR, para sempre, um post de MVR, e depois usámos o hardware para fazer chamadas de ouro, mas, não há pouco, não há pouco, não há pouco. Nesse sentido, não se justifica de facto estarmos a utilizar a MVR, outra das situações, não vai estar, não tem, não tem, não tem, não tem, não tem modificações, não se justifica, não estamos a falar de coisas pequenas que vão ser desenvolvidas aí, dois, três dias, ou o que for, pá, não paro com o tempo também, sabe o que é over architecture? É isto, tem. Projetos pequeno, e eu pessoalmente tenho esse defeito, entre aspas, que é, afecto-me muito na arquitetura das aplicações, e às vezes eu próprio falo contra mim, eu começo a ver que, pá, isto está ficando complicado, volta-se a época, eu, por exemplo, já sabemos, toda a gente sabe, e não vale a pena andar a inventar aquela coisa. Nesse sentido, é aqui este. Alguém tem uma questão até agora? Passamos agora, realmente, para a parte de desenvolvimento, da parte de desenvolvimento, o icon menu, o icon menu, o icon menu, e o tile, as aplicações dos menus como, portanto, o tile estamos a falar, aquele tile grande, que aparece na parte inicial, quando vou falar, isto são os tiles, ok? E isto aqui, o que afirma o icon menu, que ali está, e estes dois itens, o tile tem 173 por 173, e o item tem 62 por 62, portanto, são tamanhos definidos, portanto, convém vocês, para terem o máximo de definição possível, utilizarem este tamanho. Isto é o mais importante que eu resolvo aqui, é que são PNGs com Alpha Channel. O que é que eu quero dizer aqui com Alpha Channel? O Alpha Channel dá-nos a vantagem, de não ser, se eu quiser, de não ser uma transparência fixa. E eu consigo, de facto, utilizar este Alpha Channel, por exemplo, para mostrar a cor base do sistema. para abrir aqui um exemplo. Eu vou apagar, nesta aplicação, vou abrir aqui o pente .NET, acho que, para a fim de atuais, já devem ser o pente .NET, é uma aplicação de Borla, para desenhar estas três coisas, e eu vou apagar uma imagem, de 173 por 173. Isto vai ser o meu tab, e vou fazer aqui uma coisa, porque eu vou, que é um layer em branco, vou apagar este pente. Ok. Um layer, totalmente transparente, e vou desenhar aqui uma, um pequeno gradient, vou desenhar com uma cor, que é rígida, que é para nós notarmos a diferença, então vou pôr amarelo. Pronto. E vou pôr este amarelo também, mas, com algo mal. Talvez sim. Pronto. E vou fazer isto. Ou seja, use-me um pequeno tile, que tem um alfablanning, aplicado, a toda a imagem. Eu vou pegar nisto, e vou fazer c-glass, vou gravar na aplicação, que eu vou ter aqui aberta e baixo. Vou gravar aqui dentro, o background. Que é o background. E esta, a application, é a nova que nos aparece um bocadinho, e eu vou dizer que quero alterar o tile. Save. Yes. Dar ok. Tudo bem. Para as definições do motivo, o alpha channel. E agora vou fazer o seguinte. Temos aqui o emulador. Eu vou desinstalar a aplicação, como ela está neste momento. Vou gravar nisto top. E vou fazer um novo deploy. Chegarei para o build. Emulador de solution. Ok. Emulador de solution. E como veem, esta imagem não modificou, porque está só um bocadinho adotado, num bocadinho do menu, da pinto start. Consegue a ver aí, de tráfego, eu puse aquilo completamente transparente. Ok. E ali de lá está o amarelo, mas ele faz a costura, para a cor que está desistendo. Portanto, e se chegar aqui, e disser ok, eu agora quero que eu for um sistema, que o meu sistema seja, não seja vermelho, ou seja, azul. Se eu for validar. Então, dá para fazer uns efeitos, infestamente com o alpha blending, diretamente com o cor do sistema. Isto parece uma coisa muito linear, muito trivial, mas acreditem que se forem ver algumas aplicações que estão no marketplace, muitas delas utilizam estes grandes técnicas, para fazer as mosturas de cores. E dá um efeito bastante interessante. Há uma coisa que eu não pus ali, no meu slide, e muitas das pessoas também não soube, é como é que removem esta descrição que está aqui. Esta descrição que está aqui, não é nada mais, nada menos, eu vou fazer novamente o nome inicial, então nós podemos, com certeza, do que está, no meu objeto, Properties, este é o manifesto da aplicação, e quem baixo, eu tenho, onde é que ele está? Aqui. Esta é a descrição que lhe aparece. Se eu fizer isto, no save, fizer deploy, já temos a aplicação. Reparem que tem ali o nome na mesma, porque não é aquele que está ali, aquele nome que aparece ali, que está mais ensino a declarar. Não é nada. Isto é para, se quiser desenhar, tiles, que basicamente, eu poderia escrever aqui o nome da aplicação, aqui a meio. Até titulizei, porque eu tenho uma aplicação feita para mim, que fez um tiles, exatamente nesse sentido. Onde é que ele está? Este aqui. E aqui. esta aqui, esta aqui, eu pôs a descrição, diretamente aqui, já uma das aplicações que eu coloquei no marketplace, e, indiquei o sistema para não colocar nada em baixo. Então, é uma outra possibilidade, tem que nos tiles, fazer, é mesmo promover ali o texto, e outra, é via parte do alto problema. Então, vamos ver aqui. Pedro, alguma recomendação, se quiser, por uma imagem? Começava, como estava o Internet Explorer, que é o Internet Explorer, que é o Internet Explorer, depois tem o o Internet Explorer, certo? Qual é a dimensão máxima que eu posso usar nessa? Ah, eu agora não me recordo muito bem, acho que tenho a ideia que eram 82, mas eu depois vou verificar isso. Eu tenho a ideia que são 82 as piças, o interior, tá? o que falta a perguntar até o momento, é, este interior aqui, qual é o normal da terapia? Eu tenho a ideia de que são 82. Tenho a ideia de que são 82. Mas eu vou verificar isso, e que, não sei se pode ter. Há, há de facto, uma guideline nesse sentido, por exemplo, uma coisa que, ninguém se pode queixar no Windows Phone, é que há guidelines, de design, para tornar alguma coisa. Um metro design. Quem instaurou, recentemente, um evento público na Microsoft, que teve a possibilidade de ouvir isso, que viram até duas pessoas da Microsoft dos Estados Unidos, que foi a Corinne, qualquer coisa, qualquer coisa, qualquer coisa, qualquer coisa, qualquer coisa, qualquer coisa. E eles, basicamente, estiveram mesmo a falar sobre estas gestões todas, como é que eles desenharam, e eles são responsáveis, de facto, do que nós temos hoje, o Windows Phone por este aspecto. Portanto, as game plans, o Windows Phone, todos os tamanhos, o facto de estar, com estes pensamentos, e qual é a condição, que podemos ter ali. Isto está tudo definido, isto está tudo, na, 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 na orientação do nosso fórum, e por acaso, essa, não me lembra agora, mas tenho ideia, tenho ideia de que eu não entende a isso. Eu vou, vou, validar isso aí, e voltaremos a isso. Continuando, outra das coisas, é a application bar. A application bar, eu puse aqui uma imagem, para, para, se, melhor, que são aqueles, eu dei aqui um Miseu, uma imagem de outra aplicação minha, mas o que me interessa, portanto, é aqueles que tens a ouvir, fantásticos, que pagam tudo o que é a aplicação do Windows Phone, não há um controle Silverlight. O que é que isto quer dizer, como não há um controle Silverlight? Basicamente, aquele elemento que está ali não herde de framework elements. Todos os controles, todos os elementos que nós vemos na parte da interface Silverlight, a herança do todo é framework elements. Isto não é. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que uma das coisas é que não é empenable. Não é empenable, não consigo aplicar styles, não consigo aplicar templates, todas as coisas correras que o celular lá é como está, não funcionam assim, basicamente. Porquê? Isto é um controle do sistema. Eu consigo dizer simplesmente ao sistema, mete-me, coloca-me este, este botão, na application bar, com este icon, e quando ele clicar lá, executa este evento. Então, até que no evento clique, faça-se isto. Isto é o que eu tenho de controle sobre o application bar. Infelizmente, é um problema para quem quer trabalhar em NVB, quer utilizar commanding, quer fazer testes militares, como é que eu vou utilizar o sistema, justamente para fazer um teste que, no facto é que isto é interface, eu tenho de ligar ali no botão para executar a ação. Como é que eu vou fazer isto em NVB? Não é possível. É uma das coisas chatas, é uma das coisas detectives. Muitas pessoas já pediam à Microsoft para tornar-nos o controle bem da rua. E é esta a razão porque ele não é barro-lite, porque é um controle do sistema, não é, de facto, algo que está no celular-lite. Por exemplo, se forem ver o relante, ele agora, o relante atualmente já mostra, mas o relante, a versão inicial que vinha do relante, com o emlação ao coletivo do SDK, não aparecia a application bar. Ou seja, podemos dizer, tem uma application bar, podemos dizer, tem estes motores, e no entanto que ele punha, não é uma barra sem proteção em nada. O mesmo acontece no Visual Studio, o Visual Studio em modo Design, que nós podemos ver nesta aplicação que tenho aqui. Em modo Design, eu vou puxar esta barra, e vou puxar esta barra, ok? Eu posso chegar aqui e dizer que a minha application vai ter uma application bar, vou criar aqui uma application bar, e apareceu ali em baixo, como estão a ver, já apareceu aqui a application bar, e reparem que tenho quatro espaços. E se eu começar a meter agora aqui o botões? Este é o botão de backup, e para dar uma boa imagem, vou colocar um evento de link, não é, não é, não é. Se eu começar a meter aqui o botões, ele nunca mula, para todos eles pensam, então ele está a liderar a erro, que é para eu não decorrer, não terá definido uma imagem, exatamente, pronto, tenho que colocar um ícone, colocar o ícone vai aqui, igual a, eu acho que tenho já aqui a minha solução, deixa eu continuar, exatamente, Images, e tenho que fazer um texto para cá, se quiser, tá, Images, claro, esta imagem, eu clico, vou pegar um movimental, pronto. Agora eu não sei o que é, deixa, deixa, falta o texto para mim, não sei. Isto são as coisas que são obrigatórias num... Ah, pronto, ok. E apesar de tudo, mesmo que eu recompeio este, ponto, ele vai fazer um refresh da interface, como bem que ele não mula nada, porquê? Isto não tem representação gráfica, não tem, não encontram-se por lá, isto é, simplesmente, informação, para todos os efeitos. Ou se fosse ver a documentação no object browser deste elemento. Se puder aqui, não está, cliques, bar, 2, 5, e eu tenho aqui um icon button, o icon button não é nada, é um object, simples, é um framework element. Portanto, tu aves-se o forward button, ele vai dizer que era de button base, que os button base eram de control, que os control eram de framework element. Então, é um problema chato, muito, muito chato, especialmente para quem quer usar o meu membro. Ok, mas há soluções. Há soluções para isto. Já existem algumas na internet, e eu tenho uma, pessoal, que eu vou publicar em breve, e eu vou-vos mostrar agora como é que eu utilizo a minha solução. Eu, nesta próxima semana, devo lançar, via Nougat e mesmo no GitHub, ali a indicação do Word, um tool kit que eu ando a desenvolver, com algumas coisas que eu utilizo nas minhas aplicações. E uma delas é exatamente este comportamento de application bar, que tem um novo sistema. Como é que, o que é que acontece? Eu, a nível da MPPN, eu podia chegar aqui e fazer isto. e ele ia colocar aqui um interactivity. Não, ele não é certo, exatamente. Lá está. Ao fim e ao cabo, à partida, eu conseguiria colocar aqui um event da Angular, para ir fazer uma ligação no comando. Ele não deixa fazer isto. Se eu criar aqui um botão para esse efeito, eu consigo sem problemas. Vou abrir um button. E cá eu tenho um event trigger. Eu gostava de colocar um event trigger no event click da application bar, mas eu não consigo fazer isto porque isto é um behavior. E este behavior não permite-se utilizar dentro de algo que não seja criado no framework. Não. Não tem essa possibilidade. Ok, como é que estou a falar? Algumas vantagens a usar a app bar. Vantagens? Sim. Basicamente, estamos a falar é ter o aspecto do privado que não se pode fazer aqui. É verdade. É verdade. Consegues sempre fazer fora da app bar. Ou consegues até mesmo desenhar o map bar. Uma coisa para esperar, porque na cadeira precisava de 5 botões e fiz um. Por exemplo. Um exemplo disso é a aplicação do Forth & Mayer, do Jeff Wilcox, da própria Microsoft. É uma aplicação de tal tipo Forceware. E, francamente, acho melhor que a própria aplicação oficial do Forceware. E eu tenho esse problema, por exemplo. Ele há locais em que apresenta 4 botões e depois ainda tem botões físicos, desenhados aqui por cima. A aplicação bar é simplesmente para não termos a coerência do sistema operativo. Não há nenhuma vantagem. E é o mesmo guidelines no sentido de aplicar. Por exemplo. Muito louro, por acaso. Muito precoço importante. Nós temos uma aplicação. E o nosso designer, o nosso designer, esteve em Lisboa, há um mês. Na sessão. Lá está. Foi a aplicação. Foi a aplicação. E a aplicação foi. Eles foram lá mostrar. E uma das coisas que eles escutaram muito louro foi de um determinado ciclo de... Nós tínhamos uma série de botões no final do panorama aéreo. Isso não dá nada. Isso aqui é uma aplicação bar. E fazia todo o sentido e aumenta mais a consistência com o resto do sistema. Eu posso pegar no meu dispositivo e fazer o seguinte. Eu se converto aos meus contatos. E isto vou me desculpar pelo que eu tenho de fazer assim ao longe. Aos meus contatos. Eu tenho logo aqui a aplicação barulho aqui ao fundo com o AD e o Search. Começou lá para a direita. Ela desapareceu. Porque aqui já não tinha essa questão. Mas continua a estar ali disponível. Estava ali minimizado. Aliás, isto é mesmo o modo minimizer. E continuou. E aparece os contatos. Estava ali o Gil. E pronto. E quer dizer... Isto é uma questão. Porque tu dizes que é de sistema. Isso tem alguma vantagem? Porque tu podes fazer exatamente igual com a mesma funcionalidade. Nenhuma. Literalmente. Tirando o facto de ser de sistema. Não vejo nada especial. Não vejo rigorosamente nada especial. Todo o comportamento da AppBar pode ser feito. Se uma pessoa quiser dar-se esse trabalho. Pode ser feito à mão. Criando controle. AppBar. Silverlight. Mesmo uma coisa que é da framework ela. A questão é que ele existe. Ok? Se nós quisermos utilizar... Eu sou autologista da aplicação da AppBar. Por consistência. Ok? E quisermos utilizar o Event Lite. Ou o Event Lite. Ou o Event Lite. Portanto, marquei o Event Lite. Vamos ter que ter algum trabalho para utilizar. E eu vou mostrar a minha metodologia. Portanto. Eu resolvi para resolver estes problemas. Eu resolvi... Construindo a ser o Game News. É que eu anexo diretamente ao... Ou vou telemundo. Portanto. Diretamente a este nível. Ok? E porque não à própria página e a este. Porque a página e este nível têm contextos diferentes. O que é que eu quero dizer com isto? Se eu quiser, num botão, fazer um... Anexar-me com o Mal de dizer. E agora quero que envie o que está no TextBox com um X. A este nível, vocês não conseguem chegar a essa TextBox. São contextos de nomes completamente diferentes. Nem de contextos. Portanto, esteve aqui o seu tablet. Os nem de contextos são completamente diferentes. Então, nesse caso, o que eu fiz foi dizer colocar aqui dentro. Coloca-lo aqui dentro. E resolve a questão. Eu vou fazer o seguinte. Vou adicionar aqui uma referência manualmente. De algo que eu já tenho hoje prevido. Que eu depois vos posso mostrar. E que está aqui. Projects. Este vai ser o coletivo que vou resolver em breve. Eu vou utilizar em breve. Para quem não souber, no meu blog está a acenação do Cymbali. Daí o Cymbali no coletivo. E vou clicar. Source. E o encorce. E o encorce é só esta bicadeira. Estou a ver. Posicionar LL. E vou. Primeiro que eu vou fazer aqui. Vou colocar já aqui uma referência. Naquela. Pode ser assim. E vou colocar. Ok? Quero este. Esta é a publicação. Portanto, criei o mesmo espaço novo. Vai apontar para aquela LL. Chamada de Cymbali no coletivo. Uma coisa que eu quero mostrar. O seguinte. Esta é a publicação de exemplo. Que eu tenho. Para demonstrar. Esta funcionalidade. Esta aplicação. Está feita. Com. Um. Multi-select list. Do. Do. Formação. Do serverlight toolkit. Pra ordem do software. Esta lista. Multi-select. Tem um comportamento. Como há. Dos e-mails. Que é? Quando eu. Aparece os e-mails. Eu consigo fazer. Na parte de e-mails. Porque eu consigo. Aparece aqui as checkboxes para selecionar vários itens ao mesmo tempo, portanto, eu estou a utilizar um control que existe no serverlightform.toolkit, que simula de facto nesta lista, em vez de usar a listbox normal, que consiga simplicar vários elementos e depois, imaginando um pouco o que eu quero aqui é, criar elementos, poder selecioná-los e apagá-los, é só isto que eu quero. Esta é a demonstração que eu vou fazer. A nível de código, eu já tenho aqui o meu viewModel, portanto, vou minimizar isto, isto aqui que eu vou via operado, como é isto? Ok. O view, portanto, moveu o computador, diretamente no go-behind da página. Isto é que vai? Não, mas a moda não é na gapa de fazer isto, em vista da demonstração, e lá está esta modificação que não vai evoluir, eu fiz aqui diretamente. A primeira coisa que eu pus logo foi, a classe em si é dar o anodify property change, isto é obrigatório para fazer a notificação da interface, e implementei aqui em baixo. Na área especial, ao evento que eu costumo, pronto, notify property change, passo o número de propriedade que foi atualizado, e a interface pede então os valores que foram atualizados à propriedade. Criei aqui uma série de comandos, o what item comment, um enable selection, e um delete items comment. Ou seja, eu vou ter três botões, ao fim e ao cabo. Vou ter um botão para adicionar items, vou ter um botão para ligar o modo de seleção, isto é para simplesmente pelo facto de ser igual ao que nós vemos no e-mail, portanto, ter uma experiência igual ao e-mail, e vou ter um botão para apagar items. E este botão de apagar items, eu estou a passar-lhe uma lista, ou seja, a lista dos items selecionados, que eu vou ter que passar para dentro do controle nesta lista. E depois, tenho ainda aqui um control, um show about command, portanto, isto aqui é um item menu que eu vou criar, que eu vou fazer about, que é de lado, e ele está a mostrar uma box. Tenho ainda um e-selection enabled, é simplesmente para guardar se a seleção está ou não ligada, e aqui é um e-selection dizendo que é exatamente o inverso da propriedade anterior. Para que é que eu tenho isto? Ok, vamos então por partes. O meu... Vou agora aqui um e-selection. Veja só em ênteras. Não vamos esquecer de ser fundado. O inverso da propriedade anterior. Ok. Eu na minha lista... Dois. Dois. Bem visto. Bem visto. Uma. Uma. Já vai ver este mesmo. Não sei. Estou a ver este. Estou a ver este. Estou a ver este. Estou a ver este. Devemos gravar isto. Depend-G, pode ser. Depend-G, pode ser. Então, sendo Depend-G, eu tenho o full-color deste. De acordo? Ele devia ficar assim direitinho. Vou gravar aqui. E vou fazer aqui uma coisa que, simplesmente para ser rápido, eu vou chegar à minha aplicação principal e vou colocar uma imagem em cima disto tudo. Ou seja, não tenho que levar um imagem, mas dá para perceber aqui. Imagem. Ah, tenho que adicionar a imagem em cima do projeto. Vou fazer um show of else. Está aqui a imagem. Inflowed in project. Ok. Aqui um image. E este image. Não. Não. Não, está certo. Não, mas eu vou ser para a mão. Em direção. Em direção. Em direção. Em direção. Já sei quem tem aqui. Vou ter que abrir aqui. O design. A imagem é de 6. Em direção. Em direção. Em direção. Ok. Se não é uma parção das as possibilidades, tem que meter ali o campo na imagem um bocado chato. Isto aqui. Ok. Source. Já tenho a minha imagem. Vou dar OK. Ele meteu aqui o caminho para a imagem e como vê está ali a imagem. Então se eu escolhendo no design. No design parece com cinco estrelas. Se fosse assim. Ou isso está isto. Obviamente que eu estou a usar esta aplicação simplesmente para não ter o trabalho de estar a alterar. Eu não sei se você deveria entrar, mas nota-se aqui Banding. Chama-se isto Banding. Portanto, ficam ali os traços horríveis na aplicação. Isto é um... Quando queremos trabalhar as que são com aplicações de fotos, de imagens, por exemplo. Isto é ficar horrível. Não tenho nem que sumir não estar a ver fotos. Eu, se quiser, fazer uma aplicação com depois a câmera e estar a ver isto. Isto não tem nem que sumir. Como é que eu resolvo isto? Eu resolvo isto. Simplesmente. Modificando. O elemento A, o meu manifesto, colocado em cada atributo, acumulou 32. Promissão do valor é 16. Ok. Não é para estar nisso. Há alguma razão em particular para isso, promissão de ser 16. Há a população da atributo. A própria população da atributo, é verdade. E quero computacional. Isto, isto só está melhor no meio? Não, desculpe. Isto só está no meio, não? Assim, no 7-0 não tens esta possibilidade, se quer. No 7-0 não tens esta possibilidade. Eu, a atenção, tudo o que eu estou a fazer aqui, e eu acho, francamente, que neste momento, vale a pena andar desenvolvendo para o 7-0. Isto é claro quando a gente dizem que o governo é por ser um dos seus equipamentos. Não, ou seja, no meu caso, nós fazemos desenvolvimento para o externo. Certo. E eles dizem que, as características que eles têm no acesso ao serviço, dizem-lhes que 90% não se dá com o novo ou anteriores. Neste momento, a base, posso dizer que já vem em 50%. Garante este isto. Estamos na VivaSoft, e este número já tem sempre a transformar-nos, portanto, quero deixar lá mais. A questão é o seguinte. Repara-me, ok. Uma pessoa não poderia instalar o upgrade. De acordo. Essa é a questão. Não pode dizer que não soube caber o upgrade. Porquê? Porque, no facto, no momento em que a gente liga ao wireless, a pacote de dados, ou liga ao computador, vai a pessoa ouvir-se a dizer que não tem disponível. No caso, de dizer assim, ah, tudo bem, mas eu tenho pessoas que utilizam o Windows Phone, mas não tenho pacote de dados, não utilizam o internet e aquilo. Por exemplo, eu acho isso um bocado contra a produção. Mas é, essa é a possibilidade. Há pessoas que, pronto, não utilizam o wireless, um bocadinho de net, tem medo, não sei o que é, ninguém só pode usar pelo celular. Essas pessoas não instalam coisas, ao fim e ao cabo. Não temos este problema. Porquê? Quer dizer, eu estou a usar uma aplicações que vou publicar no Marketplace para as pessoas instalar. Para que é muito preocupar com esse pessoal que não instala coisas, não é? Vão a perceber aqui a questão? Eu percebo essa questão. Eu acho que... O pessoal tem que falar uma pessoa a não utilizar o seu telefone. Não percebo quais alterações, quais quinhentas, por suposto. Mas... Acabem que sejam, de facto, quinhentas alterações que o Mac tem. E... E... Já vi uma lista de pelo menos 200 a 150. E... Pronto. Nesse sentido... E o professor está a dizer? Acho que se as pessoas estão a instalar coisas no Marketplace, vão, de facto, fazer um operador, porque o telefone vai-lhes avisar. Acho que não custa nada ligar o computador. Não tem nenhum problema, ok? Demora um bocadinho. Mas... O... O resultado final... E já... Já estão nos operadores e dispositivos? Sim. Neste momento já. Neste momento já estão faltando. O único que faltava era na Alemanha. Eu já estou no operador aqui. E era para o Mi A7, mas que está aqui. Era o último que faltava e já... E até esse já entrou. Já tenho uma opção. E não vou estar a dizer? 32 bits per pixel. F5. Vamos lá ver quem lhe mostrou aqui. Ataco. O bonding desapareceu. No implador. Correio. Posso dizer que, por exemplo, nestes equipamentos de Omni, ok? O Omni tem uma encarada AMOLED. Portanto, super AMOLED. Num celular de CDs. Não tem nem 32 bits de cor. O que é que ele faz? Utiliza um sistema de dithering. Portanto, internamente. Está utilizado nesse sentido. Não sei se a Samson se fez isso. Foi só para o sistema operativo. Mas não interessa. Fica bem porque acaba fazendo a dithering da imagem. Portanto, acaba sempre de ter uma imagem. Devido a ver a lista. Um tempo de uma perda de pré-fácil. Depois, se quiser, posso fazer um playback. E mostro-vos este mesmo programa. Como é que fica aqui neste telemóvel. Para ver o efeito. É melhor que ter lá os raios horizontais. Ok? Pronto. E pessoalmente o puliso. E não noto grande diferença. Não tem 32 bits nestes equipamentos. Penso que são... Eu agora não me falo do que é. Mas é menos. Não é essa AMOLED. Estão menos. São muitos bits. E aí então fazem 33. Entretanto. O pessoal se queres para o facto com isso. O facto da parola é que ele é o suficiente para ele imular os 33 bits. Neste equipamentos. A geração é só uma questão. Eu não tenho que ter parado. Este problema que já está desenvolvido nas imagens que estavam no Marketplace. De que? De que? E essa conversão de 32 de outubro a 16. Mesmo as imagens que nós produzíamos nos screenshots. Das aplicações. Era um pedórico que ele se... Então no show, por exemplo, era o que ele não resultava os termos, os screenshots. Mas o que é que acontece? É que... Esses slides só são o que é o pré-monual. E aí só tinhas as 6 bits. Não tinhas outra hipótese. A alteração para os jogos. Os jogos tinham... Os jogos tinham, mas... Pelo menos na parte do emulador, segundo o que me diziam. E esta é a parte que eu não tenho. Foi como... Eu não trabalho em XNA. Os jogos estão a falar XNA. O que me defenderam atrás é que o emulador trabalhava sempre as 6 bits. Portanto, por segredo, sabes que tinhas a 0 emulador. Não tinhas outra hipótese. Daí... Isto foi a informação que foi passada. Não te conseguiu dar gigantescas. Posso estar aqui enganado. Peço desculpas assim for. Mas era a informação da vida. Para pôr a 32 bits, a única hipótese é que tínhamos que ir ao Regis a sair disto. E como toda a gente sabe, isto está bloqueado. Ok? Há maneiras de dar a pouco, como tudo na vida. Eu cheguei a experimentar e de facto dá a durar a 32 bits e não tenho de crescimento da bateria 9 militares. Fantástico. Portanto... A questão... Lá está, voltamos ao mesmo. Há um momento em que as pessoas começarem a fazer tudo o que eu quero 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 que eu estou aqui. Pôr a 231, não é? Oh... Não é bom. Chato? Agora chegamos à minha parte favorita. Marca de beleza certiférica. Eu, pessoalmente, já publiquei para lá aplicações. E eu já sofrei com isso. Não é fácil. Eu só puse aqui duas ou três dicas, a gente não tem isso, e também vejo que me batia logo assim. E é complicado o certificar-se na primeira, e eu posso mesmo que quando quiserem colocar uma aplicação, se for a primeira, está no processo moroso, normalmente quando publicamos uma aplicação sobre cerca de 4 ou 5 dias ali à espera que alguém diga alguma coisa. Se calhar pode falar-me com o Microsoft Portugal, como o seu, ou eu vou disponível também, se quiserem, para testar as vossas aplicações, e basicamente dizer que isto vai dar para a gente. Uma coisa que eu não uso aqui, é que nas aplicações no Visual Studio, depois estão lá no SDK, vocês podem chegar à aplicação e fazer Open Marketplace Test Kit. Isto daqui é um pré-teste. Portanto, os testes que nós vemos aqui, é uma empresa de checkbox, uma série de checkbox por ali abaixo. Alguns testes são automatizados, outros estão via checkbox. E já dá para ter uma moção das coisas que as pessoas do outro lado, sim, são pessoas do outro lado, vão testar na vossa aplicação e onde é que ela pode trabalhar. Portanto, as regras da certificação estão aqui todas. Eu posso executar isto. E coloquei-se aqui as imagens, as provas de imagens, os screenshots, tem aqui os testes automáticos, as coisas que ele vai levar à cabeça, o tamanho, as capacidades, portanto, o que é que a vossa aplicação vai utilizar, a cronografia, os screenshots, e depois as monitor de testes. Para mim, também são alguns que vocês podem fazer lá em uma aplicação, ou em uma plataforma da aplicação, eu começo com eles que eles testem, e esses aqui são o Marble Testes. Portanto, são toda a lista, que não é nada pequeno, de testes que eles fazem do outro lado, e que normalmente é aqui que nós batemos. A regra geral é aqui. Uma das coisas que muitas pessoas de início, agora já é mais carácter, é o botão Back. O botão Back é programático, não é um botão Back Back. Tem nível nas páginas que nós podemos programar sobre aquele botão, mas vocês têm que manter consistência. O que é o que eu quero dizer com isto? Eu posso chegar aqui à aplicação do texto, mais uma vez. eu vou usar aqui abaixo da imagem que não havia desenhado. Pronto. E vou fazer o seguinte. ViewCode. O que eu fizeste tudo? Ok. Vou fazer aqui a página, fazer um override, or, 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 back impressed. Este é o método que a própria página executa quando eu darei o back, se fizer só isto. Ignorar o back. É o que isto significa. Ok? E se botar isto. E agora que a página vai que ele não faz nada. Podem ter certeza de que isto não passa. Garantidamente. Isto é uma das coisas que eles validam, e validam mesmo a sério, e a maior parte das pessoas começam a utilizar o back para fazer algumas coisas fixas e depois dá isto. Podem, por exemplo, colocar ali, aparecer uma message box. Podem ter certeza de que quer sair, que é o caso do Facebook. A aplicação do Facebook, eu comendo-se, não faço isso. Quando eu faço o último back, ele aparece-me a pensar e dizer, ok, se eu quero sair do back, recebem-me as notificações de alguns amigos, não sei o quê. E então a pessoa tem a opção de dizer, ok, eu alcanço. Isto é permitido. Chegar ali e adolar o back do back, eles vão logo para nos cancelar a certificação. Outra das coisas que acontece é, numa lista, o modo de seleção deve terminar quando eu carrego o back. Por exemplo, numa lista que eu usou aqui, zantei ali há um bocado, eu vou agora mover isto, ok? Esta é a lista. Eu adiciono aqui itens, digo o modo de seleção, e agora, quando eu carregar esse back, o que é que vai acontecer? Vai sair da certificação. Isto não é consistente com a certificação. Podem arriscar-se, aqui isto não passe. Pode passar ou não passar, ok? Isto não faz parte das regras explícitas, mas a verdade é que eu já recebi o modo de dizer que eu tinha que implementar isto. E eu, no meu caso, o meu ver o módulo é muito simples. Eu chego aqui em um is enabled, aliás, if, como eu tenho ali um is selection enabled, se a seleção estiver ligada, eu faço um med competência igual a true, e faço um is selection enabled igual a false. No meu caso, basta-me fazer isto para a minha aplicação. Este evento, isto não é um evento, um override, mas pode ser um evento. Existe um evento on back e press, que eu podia fazer um evento trigger e, portanto, despontar o comando. Isto, eu vou fazer isto aqui, rapidamente, agora, se eu ligar ao Instagram, e mesmo este comportamento pode ser desenhado em VB. E agora, sou outro. Tenho aqui, e vou fazer o back, um bocado. Ok? E este é o comportamento normal, que aparece nas listas, por exemplo, no email, deve-me também ter este comportamento, porque não tem nada de especial. Por isso, é que eu fiz ali aquela ligação do is select da lista para ouvir o modo in two ways, portanto, eu disse que era nos dois sentidos, exatamente por causa disto. Se formos ver aqui o a minha lista, nos dois sentidos, que é poder controlar com a lista direta no meu modo. Isto é um dos comportamentos que tenho de ter muito, muito cuidado na certificação. Outra coisa, cuidado com a localização. Eu aqui, tive um gosto extremamente amargo, já, por duas vezes, contei de frente com a certificação. Primeira coisa que devem verificar este atributo. Se vocês estão a fazer uma aplicação que é português, digam qualquer português. Por omissão, este atributo que está aqui, o Newtful Resource Language no Assembly Info, é o ENUS. Eu posso mostrar aqui. Está aqui ao fundo. Estão vendo? ENUS. Vocês podem mudar diretamente aqui, ou para quem preferir ir pela interface, pode ir às parócrifas. E tem aqui a sample information, e está aqui em baixo. Este aqui é o número para alterar. Aqui vou alterar o número para o estado. Exatamente o mesmo. Se for todos a ver uma aplicação em português, não se esqueçam nunca de pôr aqui em português. Um dos mitos do Newtful é que, e este é um dos mitos que me foi colocado aqui na maior verdade, é que, para vocês publicarem as aplicações em todos os marketplaces, portanto, em todos os marketplaces, seja Portugal ou até Estados Unidos, que a aplicação tinha que ser localizada de acordo com a roupa daquele market, porque isto é falso. Então, e o facto disso é que eu tenho uma aplicação que tem duas aplicações deste momento, em que está em todos os marketplaces, que está em português, apenas. Ok? O único cuidado que vocês têm de chegar é aqui em baixo e dizer PTPT. Põe ali PTPT, o link pode chegar lá e dizer a todos os marketplaces, o que ele passa. Já agora, só me põe uma dica nesta. Perfeitamente, eu escolherei... É, perfeito. Porque, né, porque estávamos nessa capim e aconteceu-se coisa que era não durante, porque eles aplicavam que originalmente a NOS tinha que ser suportada... Exatamente! Originalmente era assim, né? E então, o que acontecia era que a aplicação falava em back-end server, em alguns, e o back-end server único e exclusivamente falava português. Já tivesse colocado? E ele chumou, chumou, chumou e só... Eu posso dizer, eu posso... Relativamente a isso, eu posso demonstrar... Eu recebi um e-mail da Microsoft, no Facebook, exatamente para esse problema. E eu tenho uma aplicação que é... Não é este? Acho que é este. É este assim. Eu tenho uma aplicação que faz o seguimento do 18-70T. E passou quatro vezes, ok? A aplicação tinha português em inglês. Exatamente pelo facto, certo agora que inicialmente eles eram obrigado a ter inglês. Passou quatro vezes. A quarta vez que passou, ele recebe este e-mail fantástico. É dizer, os passos que eles fizeram... Se ele tem um e-mail, portanto, de inglês, e isso aí que era da altura... Como é que o servidor, o objeto, não encontrado? Eles avisaram-me logo aqui. Isto não me torna a passar. Future Aplication of Rates. E o Alan Forge, fail. E eu... E agora eu vou deixar-te. Isto é do servidor. Eu não tenho a sensação do servidor procurar aquele inglês. Não tem qualquer foto. E então alguém me informar. E pelos vistos, esse requerimento de ter a aplicação em inglês, por audição, e depois ter outras línguas, caiu. Não é que dá-me? Não dá-me a submeter com menos línguas do que já foi submeter. Exatamente. Segundo problema. Ou não está... Isto é a primeira coisa que eu queria aqui chegar. Não se esqueçam de publicar essa vossa aplicação em português. Coloquem-a em interface. Segunda coisa. Não é possível publicar aplicações com menos traduções, portanto, com menos línguas, que a versão anterior. Não é que posso. Aqui eu os falei. Eu competi a minha aplicação com inglês default, com promissão, e português de modo opcional. E eu fui cheio de lanço de publicar uma só de dizer em português. E ele aparece num mensagem de toda a cateta, do próprio submito, portanto, é que ele nem chega à certificação, está a dizer que não é possível se meter isto. Solução. Não é. Falei com o Microsoft. O que eu fiz foi despublica e, portanto, coloquei a aplicação antiga e invisível. Vou em breve lançar uma atualização com as duas línguas e vou publicar aquilo de alguma maneira. Fazer uma martelada e dizer, se quiserem continuar a utilizar isto, por favor, instala em sexto. Porque, a partir de agora, vou só falar em português. Que aí levam a esta questão aqui. As traduções que devem ser colocadas no CSS Project, dentro do item supported call sheets. Então, o que é que acontece? A minha aplicação neste momento, desde que é NOS, se eu começasse a cometer traduções nisto, eu tinha que ir ao porto do CSS Project, que é o fecheio que está aberto, não exististe na interface. A maneira mais fácil de fazer isto é fazer um Unload Project. Descargo tudo e agora consigo fazer com o Edit direto. E aqui, se aperta todos, se eu fosse ter português, podia isto. Além do inglês. Portanto, esta era uma segunda língua. Ok? Vocês estão me devem pôr aqui as estes. Eu me devem pôr o ANOS. O ANOS, eu vi sequer a língua da minha aplicação. Portanto, em todos os marcas vai aparecer em inglês. O market português aparece ainda em português. Ok? No caso, isto tem de ter outros cuidados. É um pouco de relação. Esta aqui é o tema dos três celulares. Acho que é bem comum. Os cuidados são poucos. Tem de ser realizado 100%. E é exatamente o único que eu quero mostrar. Eu tinha a interface para o inglês. Então, eles começaram a testar aquilo. Uma pessoa, ok? Começou a testar aquilo e viu que... Apareceu aqui um objeto e não encontraram 7 portugueses. Não é permitido. Próximas atualizações... É grupo. E quando vocês começarem a ter aplicações com localização, vocês conseguem juntar traduções. O governo não consegue. Tem de republicar a aplicação. Não, não. Mas nós conseguimos uma técnica, então, que é um projeto de service lá. Não, 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 não. Da minha ideia, se tem de ser... Surfer. Não vão resolver a anterior. É isto. Uma relação técnica para... Exatamente. Exatamente. Há uma coisa que vocês, quando se mudam a ter as aplicações de marketplace, há uma caixa de fecho que diz lá, isenção técnica. E colocam lá um texto, que normalmente serve escutado com Microsoft, não sei se foi o seu caso, ou não. Não, 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 não. Pede uma isenção, uma isenção daquele item na certificação, e eles deixam passar. Mas, portanto, estas certificações, estas isenções, são tratadas, regras já da Microsoft, como é o GLA, e, por favor, deixem de passar, ou terem uma data alternativa, digam lá qual é o Paypal, para fazer uma transferência. Não, 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 não. E é trabalhoso. É muito trabalhoso. É muito trabalhoso. E é moroso. Exatamente. E depois, quando isto é... Pronto. Nós depois temos um projeto que é sério, se o metemos e as vezes, mamam mais ou mais numa canalada política. É moroso. Depois das duas vezes, primeiras, três vezes e tal, a coisa começa a alinhar. Mas lá está, eu tenho só de meter a cada primeira vez. Eu disse, pô, é o Podex, a quarta-feira de eles mamam com aquele fantástico de invento. E cada submissão é uma submissão? É uma submissão separada. Certificação virtual. Outra aplicação gratuita, há um caso de 100, e 29, para vir em todo. A cada dólares. E nós, a conta disso, a aplicação era gratuita, e na altura ainda não eram umas 100, eram umas 5, portanto, a certa altura, pima mais 25... Ah, era mais uma subscrição mais extra. Mas, eles eram simpáticos. E, e, depois, até um pouco após, após 99, de volver, apareceu-nos no cartão de crédito, após a ver o fantástico. Ah, é, não conheceu ninguém com esse caso, gostei dessa experiência por acaso. Inicialmente, só conseguimos pôr lá 100 aplicações de vórmula, atualmente conseguimos pôr 100, por cada conta de marketplace. Depois, assim para disso, também há um plano de renta para nós pagar para pôr mais. Sim, já é um número horário que aceitava, ou pelo menos chegar ao mundo pior se tem. Na prática, são 100 submissões, portanto, se tivermos uma aplicação com 100 entretes, chegamos a esse divino. Mas se pensarmos em aquela condição democrática, na prática, aquilo está a pagar, é o gajo que está lá a executar os testes manualmente para publicar? Que isso aí é exatamente o que eu quero chegar agora na descrição. São pessoas que certificam as aplicações e, como tal, a certificação é subjetivo. Vocês podem ter a sorte de ter um direito... Ah, não se deixe, não se deixe, não se deixe. E eu disse que ter outro que está chateado e que é o voo já, atratamente. Ok? Pronto. É muito subjetivo e o meu caso é exatamente esse. Eu tive essa experiência, passou quatro vezes, e a quarta vez apareceu um mês e fui testar aquela porcaria toda e viu, rapaz, não tem inglês. E o facto de aparecer ali, de ter um vítano desencronado em português, foi o suficiente para ele analisar e pôr lá, red flag, naquela missão, que, próxima vez que ele se o meter a este, não se esqueça de testar a este. Que é assim como ser. Então ficou red flag lá. E pronto, mas eu creio uma 9 e eliminei aquele. O red flag desapareceu porque foi uma 9. Gostei-vos. Ok. Já agora mais uma coisa que eu não sei se tu não sabes dizer. Ou se te lembras disso. O Marketplace Test Kit faz algum teste, tendo em conta que um dos testes que era feito lá de lá, é um dispositivo que tem muito menos memória e do cartão que é suposto que... O Marketplace Test Kit faz. O Marketplace Test Kit não faz isso, mas há aqui uma coisa. Ele faz os testes de performance. Eu vou fazer aqui o reload de projetos. E se formos ver aqui, no Marketplace Test Kit, o segundo item, o terceiro item, o monitor de testes, é o tempo de lançamento, o topo de memória de utilização, o fecho da aplicação e a utilização do back button. Aqui está o Hyper-Megafix back button. E estes testes são semiautomáticos. Portanto, ele vai alisear a aplicação, vai estar a monitorizar. Ele usou o performance monitor que agora vem com o SDK. E no final, ele diz que se passou ou não, porque há tempos. Ele está a dizer os tempos disto tudo. Se, por exemplo, a aplicação está a lançar, eu já não recordo o documento, mas acho que eram 10 segundos. Mas estes tempos são todos documentados. E este bloco aqui vai fazer esses testes. E estes testes são os que eu vou fazer isso totalmente lá de lado. Ok? Portanto, não há grande margem de manobra. Porque eles tinham esse teste e, logo na altura, esse era um teste que não se sabia bem que existia. É verdade. E, novamente, a malta batia contra ele. É verdade. Houve duas coisas, especialmente no início, que se bateu muito. Como foi o iPad. A primeira parte das coisas, por exemplo, o próprio, se eu for o iPad, o que é desenvolvido pelo Microsoft bateu na certificação. Porém, a Microsoft, em cima, está na sua própria certificação. A certificação, este processo de certificação não é a Microsoft, por exemplo. Eu vou contratar uma empresa de certeza para fazer isto. Para alguém de indianos, enfim, é o normal. É que é o curso de memória. Eu recordo. Nós também, Mike Mines, um pronto. Portanto, batemos todos no mesmo sítio. Nós também passemos na extensão de curso de memória. E aquilo que eu recordo das investigações que fizemos na altura, é que as guidelines falam de dois valores mínimos de memória. E é a memória daqueles devices que não existem. Exatamente. Um deles era o Teller. As certificações, curiosamente, vejo sempre abrir o Teller. O Teller é o dispositivo OAM que nunca esteve a ter. É o Samsung Teller. E outro é o ASUS, que vemos muitas das nações do Lucila, por exemplo, que eu já utilizei aquele ASUS. São todos os equipamentos, porque eles certificam com eles. Não estão muito lá à venda, mas a gente também não tem que experimentar. No nosso caso, nós fizemos uma coisa, que fez com que passássemos na certificação e nunca acontece, que é que a aplicação tem um panorama que tem um background bastante grande. Certo? E então nós fizemos uma validação muito simples na área da aplicação. Vamos ver quanto memória é que o device tem. E se for abaixo daquele threshold, nós temos que ver um long memory device e não tem panorama. Na prática... Não tem padrão, não tem background. Não tem background, não tem padrão. E aquilo foi o valor dos padrões valentes. É claro que eu acho importante. O panorama, o controle do panorama, ele não é virtualizado, ou seja, ele carrega tudo. Então, o panorama, eles aconselham a que tenha no máximo, eles são design guidelines, já não são de development. Os design guidelines dizem que no máximo são cinco painéis. Enquanto com uns bibles, eles precisam... Pronto. Tá, 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 tá. Exato. E... Para todos os efeitos... Quer dizer... Se aquilo não é virtualizado, se está tudo carregado, se eu tiver uma lista em todos esses painéis, vai ser um bocado natural. Porque eu tenho aqui a aplicação de teste de... Nos atores de valor e bacanas. E essa tem os pedidos cinco painéis. Mas o quinto painel é um painel de detalhes para outros... Para... 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 É tudo páginas de listas, portanto. E essas listas são virtualizadas a elas próprias, ok? De acordo. Mas... Em vez de darmos a juntar ainda mais painéis com mais opções, ok? Nós colocámos um... Um... Um quinto painel é... Três itens... Acho que um três itens... Se logo... Calhar não aparece... Um único page com... Que deveria estar no painel. Mas... Com prendas design guidelines e, ao mesmo tempo, utilizando a memória que passa na guia da lei dos artísticos. O pivot já não tem esse problema, o pivot carrega sempre o item anterior, o item seguinte e o atual. Tem sempre três ítems para o outro. Aquilo é virtualizado. Todos os outros ítems ele vai carregando a um demanda. Ao rodar, o carrega o anterior, o seguinte e o atual. Sempre assim. É assim o funcionamento de pivot. O drone está para carregar. E devem ser os controles que mais memoriais, por exemplo. Houve um controle sobre o AppleKit, por exemplo, que está com memoriais gigante, a chave que tem. Agora, esta última versão, acho que já acolheu isso, do Jeff, que é o menu. Portanto, o simples menu que nós vemos quando aparece aqui. Este computamento deste menu não está implementado no SDK para base. Nós temos que ir buscar um ciberlite formato com um GoogleKit que tem lá este menu. A versão atual está com as readers. Por exemplo, às vezes tinha vindo memoriais gigantesca, o problema, aplicações a bater para o list. Um próximo bastante que é o Next Gen Reader, que é um reader deck a SS e o que eu utilizo do Mood. Foi um dos que se bateu e depois eu falei com o programador e disse que foi exatamente deste problema. Mesmo estes controles, que são fora do SDK, nós temos que ter muito cuidado com o número de lists que nós está a mais ter do que pode fazer. E o que é que acontece isto? Quando uma aplicação vai abaixo, quando se chama a partir da Mata, é enviado um stack trace desse erro, desse gestor, é enviado para a vossa conta, vocês tiverem acesso a esse stack trace. É bastante detalhado, dá para ver o que é que se passou. E nós, ao mesmo tempo, a acumulação de readers ali na vossa aplicação, na vossa conta, vai estar mais também a disputar uma red flag para o pessoal do Microsoft, que se faz aqui a ver esta aplicação. E vai ser recertificada, como foi a minha, e recebe-se um nívelzinho captivo, a dizer que com cuidado com a próxima vez isto vai passar, que isto peça testado fortemente. Portanto, tenho muito, muito cuidado com estas coisas. Mais questões? Não? Não. Sim, sim, sim. Eu vou deixar aqui o meu próprio blog. Uma das coisas que eu falei atrás é o Nougat.org, coisinho aqui, não vi um sem aquilo, o espelho muito bonito. E outra coisa, eu quando tiver um toolkit online com aquele documento de application bar, por exemplo, e outras coisas, mas aquela, especialmente, acho que é uma pérola fantástica. E vou publicar neste blog, e fazer publicação também no vídeo, terá isso. E, com o sonho que quiser, experimentar, comentar e, no futuro, ajudar mesmo, porque eu vou estar no site, tá bom? Todas as coisas que tenho a comentar e me ajudar, são sempre finas. Os posicionadores desta reunião, que vocês já viram? Ok, só fiz. Próximas reuniões. O senhor vai ser em dezembro de 17. Não é de pontos? Obrigado. Aplausos.